O plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde acaba de ser aberta a reunião ordinária desta tarde de quarta-feira. Ela foi aberta pelo... Ela foi aberta neste momento e a leitura da data da reunião anterior será lida pelo deputado Zé Reis. Vamos acompanhar. Legislativa ordinária, 19ª legislatura, em 28 de setembro de 2021. A presidência dos deputados doutor Jean Freire e Bartô, às 14 horas e 13 minutos, sabendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Os deputados Sargento Rodrigues, 2º secretário ad hoc, procedem a leitura da data da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Bernardo Mucida, 1º secretário ad hoc, lê a correspondência constante da mensagem 155 de 2021, encaminhando o veto 29 de 2021, o governador do Estado e de ofícios. Em suposto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, dando-lhe... Quando lhe são encaminhados os projetos de resolução, nº 148 de 2021, os projetos de leis nº 3.119, 3.148, 3.149, 3.141, a 3.164 e 3.166 de 2021. Os requerimentos 9.251, 9.257, 9.259, 9.285, a 9.289. 9.291, a 9.299, 9.301, a 9.307, 9.310, 9.313, a 9.321, de todos eles de 2021. O requerimento nº 9.323, a 9.329, requerimentos 9.331, a 9.334, a 9.337, todos também de 2021. E comunicação das comissões de assuntos municipais, de meio ambiente, de educação e de segurança pública. Após a questão de ordem, suscitada pelo deputado Coronel Sandro, proferem discursos os deputados Arnaldo Silva, Sargento Rodrigues, Bernardo Mucida e doutor Jean Freire. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em primeira fase, momento em que o presidente profere a decisão, reformando o despacho anterior e determinando a anexação do Projeto de Lei nº 2.882, de 2021, ao Projeto de Lei nº 2.554, de 2021. Por guardar em semelhança entre si, informa ao plenário que foram aprovadas, nos termos do parágrafo único, artigo 113 do Regimento Interno, os requerimentos 9.291, 9.301, 9.302, 9.303, 9.304, perdão, 9.305, 9.307, 9.310, 9.315 a 9.318, 9.331 e 9.335 a 9.337, todos de 2021. E da ciência das comunicações hoje apresentadas. Após questões de ordas suscitadas pelo deputado Bartor, são submetidas à votação nominal e aprovadas, cada um por sua vez, os requerimentos 7.311 e 7.708, de 2021. Este na forma do substitutivo nº 1, 8.261 e 8.314, de 2021. Este na forma do substitutivo nº 1, 8.792, 8.794, 8.803 e 8.812, de 2021. Este com a emenda nº 1, 9.076, de 2021, na forma do substitutivo nº 1, e 9.121, de 2021, na forma do substitutivo também nº 1. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e deputados para o ordinário de amanhã, dia 29 às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre elas se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Na sua ausência, deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, presidente. Boa tarde, excelência. Boa tarde. Boa tarde, eu quero usar do tempo que eu tenho nesta reunião agora à tarde para que eu possa tratar de dois assuntos muito importantes. O primeiro dele, meu caro presidente, é com muita satisfação que o governador Romeu Zema, ele sancionou um projeto de minha autoria que estava em discussão na casa, na Assembleia de Minas, há vários anos. E agora nós conseguimos, com o apoio do presidente Agostinho Patos, nós conseguimos colocar o projeto para andar e o projeto passou pelas comissões, passou em duas votações no plenário da Assembleia Legislativa e foi sancionado. É o projeto que estabelece em Minas Gerais os cuidados paliativos para os pacientes do SUS que estão em fase terminal das suas vidas, ou sejam, portadores de uma doença crônica, que já não tem mais como fazer um tratamento eficaz, nos casos avançados de câncer. E agora, na Covid, nós vimos aí tantos pacientes que fizeram uso dos cuidados paliativos para poder passar essa fase difícil das vidas de vocês, da vida dos pacientes, da vida deles. Então, foi um projeto espetacular, um projeto muito bem pesquisado e Minas Gerais sai à frente. Os cuidados paliativos, presidente, ele não é só para esses pacientes já oncológicos, pacientes mais velhos. Nós sabemos aí que temos muitas crianças que estão passando por dificuldades muito grandes, crianças portadoras de um câncer e que muitas vezes sofrem muito e fazem a família sofrer. Então, eu quero agradecer ao governador Romeu Zema. Este projeto foi inspirado num trabalho que é feito aqui em Montes Claros pela doutora Priscila Miranda quando ela criou, juntamente com o padre Tiãozinho, a Associação Presente. A Associação Presente, ele é, eu tenho dito que ele é um pedacinho do céu que está aqui em Montes Claros. Uma instituição sem fins lucrativos, que não é financiado por nenhum órgão público, vive de doações. E nós também, nessa semana, nós passamos uma emenda parlamentar no valor de 200 mil reais. Graças a Deus, já foi paga essa emenda. E a Associação Presente, com muitas dificuldades, conseguiu concluir a sua sede. E agora, com esse recurso, ela vai adquirir equipamentos, as camas para os doentes, ar-condicionados, a instalação de um elevador, freezer, esses eletrodomésticos necessários para equipar a cozinha. O paciente chega aqui em Montes Claros, e muitas vezes encaminhado de uma outra cidade, não tem um parente na cidade, tem que fazer um tratamento, tratamento de câncer, ou um outro tipo de tratamento, e ali ele é acolhido. O paciente, ele é abraçado, sabe? Ele recebe o carinho, ele recebe amor, ele recebe solidariedade nessa fase da vida dele, em que ele mais precisa. Aliviando a dor do paciente, aliviando a dor da família. Eu estou muito feliz, muito feliz por ter tido a oportunidade de ajudar a Associação Presente, com esses 200 mil reais. No ano que vem, se for possível, por ser um ano eleitoral, e assim que for prestado conta desses 200 mil reais, eu estarei destinando outra emenda à Associação Presente, como destinei também emenda à Clínica Santa Bernadette, à Associação Santa Bernadette, ligado à Igreja da Rosa Mística, que vai receber 150 mil reais para terminar a construção. destinei 100 mil reais para a Mita de Ocesana comprar cestas básicas para alimentar as pessoas carentes, pobres, nessa época de pandemia, pessoas que não têm o que comer dentro de casa. Então, eu fico muito feliz, mas feliz mesmo, de poder ajudar essas associações. Ajudei a associação lá de Porteirinha, administrada pela Branquinha, uma pessoa maravilhosa, em que faz cursos profissionalizantes, em que ajuda as pessoas carentes. Eu acho que isso aí é a oportunidade que a gente tem, como deputado, e todos nós temos, para poder ajudar essas pessoas, essas associações que fazem um bem muito grande na população, principalmente a população carente. Então, doutora Priscila, eu estou feliz, eu renovo com você, eu renovo com a Associação Presente e as outras associações o meu compromisso de poder ajudá-los, porque vocês fazem acontecer com seus trabalhos voluntários, ajudando as pessoas nos momentos mais difíceis, eu fico muito feliz. Então, o governador Romeu Zemo, o senhor sancionou uma lei fazendo com que Minas Gerais seja um dos poucos estados brasileiros que vai ter uma legislação e, através dessa lei, a Secretaria de Estado da Saúde, o SUS poderá contratar entidades igual a Associação Presente, para poder financiar o atendimento que ninguém faz, que muitas vezes nem as prefeituras podem fazer, e o Estado de Minas Gerais vai ter essa condição de poder trazer um financiamento a essas entidades para que ajude a nossa população. vocês não imaginam o sofrimento de uma pessoa que sai, por exemplo, lá de Montalvânia. É diagnosticado um câncer, um câncer avançado, um câncer de pulmão, um câncer de mama, um câncer de fígado, um câncer de intestino, um câncer de pele, e essas pessoas chegam aqui em Montes Claros muitas vezes só com a roupinha do corpo, sem poder comer, sem poder alimentar, sem ter sequer o dinheiro de volta, descem na rodoviária e depois elas ficam aí à mercê da sorte. Vão para as casas de passagem, os anjos do futuro, tem uma casa de passagem aqui maravilhosa, que trabalha há muitos anos, a Santa Bernadette, a Associação Presente, a Associação Sara, então são várias entidades que nós temos aqui que recebem essas pessoas, porque as pessoas que trabalham nessas associações, elas sabem o valor do acolhimento, o valor desse atendimento a essas pessoas pobres que chegam para fazer um tratamento em busca da saúde, em busca da vida. E é importante que o Sistema Único de Saúde comece a pensar numa forma de dar uma sustentação a essas entidades. muitas vezes fazem leilões, brechós, apelos na televisão, a InterTV de Montesclados tem ajudado muito essas pessoas com apelos ao vivo para que a gente possa ir lá ajudar, dar uma feira básica, fazer uma doação e através da minha lei, da nossa lei, a lei da Assembleia de Minas de 77 deputados, o governo do Estado vai poder atender a essas pessoas, centenas de pessoas, milhares de pessoas que chegam a Montes Claros, que chegam a governador Valadares, que chegam aos rios de fora, Uberaba, Uberlândia, Belo Horizonte, Betim, Contagem, porque elas vão em busca de um socorro e sempre encontram as cotas abertas dessas associações. graças a Deus eu fico feliz por ter tido essa grande oportunidade e eu espero, sinceramente, que a gente possa ampliar através, agora sim, do apoio oficial do governo do Estado de Minas Gerais. Para terminar, presidente, eu quero aqui fazer, dar um voto de solidariedade, trazer o meu abraço de solidariedade ao prefeito de governador Valadares, o André Merlo, aos vereadores do meu partido, Paulinho Costa, Kátia, e aos vereadores de Valadares, ao povo de Valadares, pelo crime hediondo que se cometeu quando criminosamente, propositadamente, colocaram fogo naquela mata de reserva do Pique Bituruna. Eu vi ali hoje o sofrimento do corpo de bombeiros, eu vi hoje o sofrimento da população desolada, olhando para o pico do Ibituruna, o pico do Ibituruna, e ali vendo fogo, a fumaça sair daquele pico, invadindo a cidade toda com a fuligem, trazendo doenças respiratórias. Eu vi o sofrimento das pessoas, muitas vezes, fazendo preces, promessas para que a população, a prefeitura, a guarda municipal, os bombeiros possam debelar, conter o incêndio do pico do Ibituruna, lá em Governador Valadares. Trago o meu abraço aí ao Paulinho Costa, esse grande amigo, vereador, sei do sofrimento que ele está passando, a Cátia, o André Merlo, os vereadores, a população toda. Aliás, o Governador Valadares, há pouco tempo atrás, sofreu com a poluição do Rio Doce, com o rompimento lá daquela barragem de Mariana, sofreu com a falta de água, escassez de água, e hoje, esse pico de Ibituruna, que é um dos locais mais belos que nós temos no Brasil, em que se fazem através do turismo, o esporte, praticam esporte do voo livre, hoje ele arde em chamas, hoje você só vê fumaça, você só vê sofrimento, causado criminosamente, eu volto a insistir, por alguém que não tem consciência, por alguém que é motivado não sei porquê, colocou fogo nas margens da rodovia que chega lá ao pico, e esse fogo se alastrou por toda aquela extensão. Os bombeiros afirmaram que seria impossível um incidente, um incêndio começar de forma natural. Aliás, aqui em Minas Gerais, no Brasil, aqui no norte de Minas, os incêndios são, na verdade, criminosos, por pessoas, por grupo de pessoas, com motivações, escusas, pessoas que não têm consciência, pessoas que não são ligadas a nenhum tipo de responsabilidade e que estão colocando fogo no nosso estado. As chuvas estão aí, as chuvas não estão chegando, nós temos seis meses que não chove aqui em Montes Claros, seis meses que não chove no norte de Minas, e a gente está aí sofrendo com a falta de água, com os rios secos, as pessoas não têm sequer condições de poder comprar uma água para poder beber, dependem dos caminhões pipa, que o estado, agora sim, com a ausência do exército brasileiro, na distribuição das águas pelos caminhões pipa, a coordenadoria de defesa civil está atendendo a nossa população de uma forma emergencial. E as pessoas ficam esperando, gente, a água vem hoje e só pode voltar muitas vezes, daí uma semana e tem que regrar aquela água para poder beber, não pode nem sequer dar essa água para matar a sede dos animais, os animais estão morrendo, eles estão sendo vendidos a preço barato porque não tem água para poder matar a sede dos animais e é esse o sofrimento que nós estamos passando. Eu caminhei, presidente, por alguma cidade do norte de Minas e eu vi esse sofrimento, eu senti aqui na pele o que esse povo está sofrendo aqui com a falta de água e outra coisa que eu vi também, pessoas que estão esperando o momento para poder fazer um exame de saúde, uma cirurgia, está tudo represado, a Covid represou tudo e as pessoas estão aí precisando de juntar um dinheirinho para fazer uma cirurgia e eu pergunto e os hospitais filantrópicos que recebem recursos do governo, recursos públicos esses hospitais eles precisam dedicar uma parte do seu atendimento a essas cirurgias que estão represadas. Eu fico muito triste quando eu vejo alguns colegas médicos falarem assim ah não, essa cirurgia eu não faço não e é uma cirurgia especializada porque é cirurgia pelo SUS e o SUS paga muito mal e muitas vezes eles trabalham muitas vezes eles trabalham em hospitais públicos eles estão trabalhando não é no hospital particular não muitas vezes usam o tomógrafo o aparelho de ressonância magnética a estrutura de um bloco cirúrgico de uma maternidade com recursos públicos então nós temos que ver essa consciência é uma discussão que eu quero trazer para cá porque não é porque a pessoa é pobre que é do SUS que não tem dinheiro que não tem que não tem direito a fazer um tratamento desse então as pessoas não estão fazendo exames as pessoas não estão fazendo cirurgia fazendo leilões lá nos grotões nos lugares mais distantes mais simples mais pobre fazendo leilões é o vizinho que dá um franguinho o outro dá um leitão é um quilo de tomate fazendo leilões para juntar um dinheirinho para fazer cirurgia então espero que isso aí possa não ser uma regra mas sim uma exceção e que nós possamos encontrar uma maneira de atender também a essas pessoas a essas pessoas do SUS a essas pessoas pobres humildes que precisam do acolhimento do governo do governo municipal do governo do estado do governo federal e também dos hospitais públicos para poder salvar a vida dessas pessoas muito obrigado presidente obrigado deputado Carlos Pimenta com a palavra deputado sargento Rodrigues com a palavra deputado sargento Rodrigues na tua ausência deputado Arnaldo Silva senhor presidente nobres colegas deputados e deputadas estaduais que compõem a honrosa assembleia legislativa de Minas Gerais senhor presidente retorno mais uma vez a esta tribuna para trazer e compartilhar aqui um assunto que já temos conversado enfrentado aqui tanto nas comissões mas também aqui no plenário e no âmbito geral da assembleia de Minas um assunto está se tornando cada vez mais presente e um assunto que ao meu ver necessita de uma tomada de providências um pouco mais enérgica contundente ou talvez até mais eficaz por parte da assembleia de Minas que é a situação da Copasa hoje em Minas Gerais a Copasa é uma empresa pública de capital aberto com ações com ações na Bolsa de Valores uma empresa sólida mas uma empresa que sem dúvida nenhuma está deixando muito a desejar em relação a sua prestação de serviço público aqui em nosso estado nós precisamos com urgência fazer uma reflexão nos debruçarmos aqui na assembleia sobre esse assunto para buscar um caminho porque a água é um elemento essencial para a vida humana a água na verdade não é objeto de propriedade do poder público o poder público não é dono da água o poder público sim administra as questões relativas aos recursos hídricos as demandas por captação de água por exploração racional dos nossos recursos mas nós não podemos mais deixar com que a coisa continue da forma como está nós temos medidas de urgência porque está faltando água está faltando água em hospitais está faltando água na zona rural está faltando água para trabalhadores está faltando água nas residências dos mineiros no momento que nós estamos atravessando agora nós temos uma crise hídrica é claro que nós sabemos que estamos enfrentando uma crise hídrica uma crise que não é de agora porque ano após ano o que nós estamos enfrentando e vivenciando é que essa crise ela tende a se aumentar por isso que esse esse tema essa questão copasa ela é mais ampla essa situação envolve o meio ambiente a preservação dos mananciais a recomposição das nossas matas ciliares o uso consciente da água mas emergencialmente qual que é o plano que a copasa tem para atender o cidadão de minas gerais nós temos um plano emergencial quais os investimentos que foram feitos pela copasa nesses últimos anos para que a gente pudesse ampliar a captação de água o tratamento e a distribuição da água em minas gerais tantos deputados aqui tem se manifestado tem enfrentado tem trabalhado deputado cleitinho que está presente aqui uma pessoa que tem se dedicado a esse assunto tem se posicionado nesse sentido de cobrança de solução de dar um caminho um rumo para essa situação e eu apresentei deputado cleitinho hoje ainda já um pedido de realização na comissão de administração pública da assembleia para realizarmos uma audiência pública para discutirmos as concessões os contratos de concessões junto a todos os municípios de minas gerais para que possamos discutir os investimentos que foram feitos pela copasa em minas gerais para que a gente possa colocar de forma transparente essa tarifa é justa esse formato de precificação é correto cobrar a taxa de esgoto onde não tem tratamento de esgoto isso está correto está legal quais as medidas que a copasa tem realizado no sentido de antecipar a uma crise hídrica como a que nós estamos enfrentando então nós precisamos muito enfrentar esse tema e eu concedo uma parte com muito prazer ao deputado Cleitinho muito obrigado boa tarde a todos vossa excelência está botando um assunto aqui que todos nós deveríamos 77 deputados 53 deputados federais 3 senadores governador colocar isso em falta como prioridade aqui no estado de minas gerais porque a gente está falando de água e o mais importante também a população não está dando conta de pagar a gente está passando uma pandemia escuta esse áudio aqui Arnaldo você tem condição a situação dessa Cleitinho boa noite aqui estou mandando para você a conta da minha vizinha de água e vou mandar a minha amanhã você vê a taxa abusiva dessa copasa a minha veio 200 reais só de esgoto não dá como pagar essa água desse povo não e eles vão cortar nossa água também não não vai mesmo que o bicho vai pegar dá um jeito para nós aí Cleitinho por favor vocês estão vendo aí só de esgoto 200 reais de esgoto isso aí que você está falando Arnaldo aconteceu agora eles já vêm estudando isso eu já vim alertando Deus de março Arnaldinho que nós vêm já alertando a população mineira porque essa situação que veio foi a unificação da tarifa pegou a coleta junto com a com tratamento de esgoto e não ficou só que onde que está a pegadinha da copasa cidades que já tinham 100% foi para 74 ótimo então reduziu mas pegaram cidades que estavam com só com coleta que cobrava 25% vou dar um exemplo da minha cidade 50% não tem tratamento e aumentou para 74 então agora a coleta e o tratamento é unificado é junto então eles falam que não estou tratando esse esgoto não está tratando esgoto não existe tratamento de esgoto e hoje todos toda a tarifa hoje é 74% então tem cidades que era de 50% aumentou para 74 sem efetivo tratamento isso se chama roubo a Corpaz está roubando a população mineira ontem eu estive com o governador Romeu Zema passei toda a situação para ele passei para o Igor também e está na hora da gente tomar a providência nós aqui eu fiz um projeto de lei agora para poder barrar essa unificação se pode ter unificação de 74 onde tem efetivo tratamento de esgoto onde tiver 100% coletado ótimo agora onde tem cidades que não tem nada tem que voltar a tarifa que estava antes então eu queria que esse projeto já colocassem o regime de urgência pedir que as comissões que aprovassem esse projeto pedir que o presidente Agostinho que coloque destrava a pauta que a pauta está travada mas destrava coloque esse projeto a população está sendo roubada a população mineira parabéns pelo pronunciamento muito obrigado eu que agradeço a participação deputado Cleitinho que tenha se mostrado sempre com essa preocupação e como você repete muito aqui Cleitinho nós quando apontamos o problema quando trazemos o problema para a assembleia é para a gente buscar uma solução em conjunto para que a gente possa colocar aqui em uma audiência pública todos os agentes responsáveis vamos convidar a diretoria da Copaz os técnicos responsáveis o Ministério Público Estadual que aliás é muito importante que passe a acompanhar de perto o que está acontecendo nos municípios de Minas Gerais vamos convidar aqui o Governo do Estado os órgãos de regulação Arçai os órgãos ambientais os conselhos ambientais que nós temos em Minas Gerais e a Associação Mineira dos Municípios para que participe com a gente aqui nessa audiência pública nós precisamos avançar de forma concreta com resultado seja resultados mais imediatos um plano emergencial uma forma de atendimento algo que possa dar uma solução mais no dia a dia do que está acontecendo e as medidas que nós precisamos a médio e longo prazo envolve as questões ambientais envolve as questões de investimento nos municípios de investimento na captação de água e olha só Cleitinho o exemplo como com a cidade do porte de Uberlândia uma cidade que já está com mais de 700 mil habitantes lá não falta água lá é o DMAI o Departamento Municipal de Água e Esgoto porque a gestão lá municipal teve eficiência ao longo dos anos agora recentemente o prefeito Odelmo Leão acaba de inaugurar uma nova estação de captação tratamento e distribuição de água do Capim Branco já para os próximos 60 anos isso é planejamento isso é gestão pública isso é investimento na questão da água agora nós não temos esses números quais os investimentos que foram feitos em Minas Gerais como que isso foi tratado como que essa tarifa que as vezes o município que dá tanto lucro para Copasa acaba pagando a conta de outro município não que a gente seja contra mas aí a gente vê a Copasa distribuindo dividendos isso precisa estar claro aqui na Assembleia de Minas é esse debate esse diálogo produtivo justo correto e pelas vias legais que nós vamos implantar aqui na Assembleia de Minas e eu conto com os deputados com os colegas deputados com os deputados que se preocupam atuantes aqui na Assembleia para que a gente possa juntos dar encaminhamento a essa questão eu passo a palavra ao deputado professor Cleito muito obrigado deputado Arnaldo parabenizar a vossa excelência por trazer essa discussão e trazer esse debate aqui para essa casa parabenizar o deputado Cleitinho Azevedo também pelo seu incisivo posicionamento deputado perfeito as suas palavras hoje mesmo só para corroborar com o que o senhor está discutindo aqui eu recebi presidente Antônio Carlos Arantes meu gabinete um vereador da cidade campanha no sul de Minas Gerais trazendo uma conta de água e mostrando ali a taxa essa famosa taxa que vem da resolução da Arçai de uma senhora com câncer terminal que pagava cerca de 42 reais em média da taxa e de 42 reais ela está pagando mais de 130 reais no momento de retração econômica no momento de alto índice de desemprego no momento de inflação alta no momento em que uma estatal precisava ter o devido compromisso com as questões sociais além de ser um péssimo exemplo de gestão ainda traz uma política tão cruel como essa que tem penalizado a nossa população como o senhor bem disse temos que debater isso eu recorri a um economista para que ele fizesse deputado Cleitinho as contas e ao mesmo tempo para que ele analisasse a resolução da Arçai ela é inconstitucional ela é ilegal ela fere o âmbito da administração pública ela fere inclusive a lei das estatais e nós precisamos discutir agora o que eu questiono também deputado o senhor acaba de ser pontual nisso uma empresa que tem um lucro líquido um lucro líquido de quase 850 milhões e 25% desse lucro líquido ele é dividido entre os acionistas ao invés de se ampliar a questão da conta social ao invés de se ampliar a questão da gestão das águas e da melhoria no atendimento ao povo mineiro mais uma vez parabenizo vossa excelência e esse é um assunto que tem trazido transtorno feridas e dissabores aos nossos mandatos porque nós temos sido exaustivamente cobrado com razão na nossa população muito obrigado eu que agradeço professor Cleito pela participação pela colaboração sempre com muita profundidade trazendo aqui mais elementos que a gente possa melhorar o nosso debate o nosso diálogo o nosso enfrentamento em relação a isso para concluir é importante quando nós nos posicionamos nesse sentido nós não estamos aqui para ser contra A, B ou C não é nada disso nós estamos aqui para trazer uma solução inclusive para colaborar com o governo nesse sentido nós sabemos que a questão da Copasa não é de hoje como a questão da Semig não é de hoje nós temos questões que vão vindo aí e se arrastando por anos mas tem um momento que nós temos que enfrentar isso de forma da solução para essa situação não dá mais para faltar água na torneira do povo de Minas Gerais para as tarifas estarem no preço que estão sendo cobradas e mais ainda que a transparência chegue de forma muito mas muito clara para todos nós aqui na Assembleia dos modelos de tarifação do formato de precificação da questão da distribuição dos dividendos e principalmente dos investimentos que foram feitos nesses últimos anos para evitar o problema que nós estamos tendo de falta de água e de preço alto aqui em Minas Gerais muito obrigado a todos Muito obrigado deputado Arnaldo Silva com a palavra deputada Ana Paula Siqueira Presidente Boa tarde Boa tarde a todos colegas deputados deputadas todo o povo que nos acompanha Presidente antes do meu pronunciamento quero pedir aqui pela ordem eu quero solicitar um minuto de silêncio em manifestação a morte de uma querida companheira aqui de Belo Horizonte uma mulher de muitas lutas Marisete Amaral Leão natural da Serra dos Aimorés Minas Gerais 66 anos técnica em enfermagem chegou em Belo Horizonte no aglomerado de Santa Maria tornou-se liderança dos movimentos de habitação e dos movimentos comunitários aqui em Belo Horizonte é militante foi militante do PCdoB transformou a vida de milhares de pessoas na região onde ela atuava muito ativista na luta em defesa da vida das mulheres em especial com sua experiência na área da saúde acolhendo parturientes nas suas próprias casas visitando jovens cuidando de tantas mazelas cuidando das questões de violência doméstica a Marisete foi uma liderança comunitária da região leste de Belo Horizonte da região de onde eu venho no bairro Mariano de Abreu em 1896 quando o bairro Mariano foi organizado ela era mãe 23 filhos 5 netos e tinha duas noras conquistou muitas obras para o bairro Mariano de Abreu no espaço João Amazonas o poço de saúde Mariano as obras de contenção e drenagem esgotamento sanitário abertura de diversas ruas promoveu o acesso de centenas de famílias às suas casas próprias através dos núcleos de habitação um movimento muito organizado aqui na nossa capital infelizmente nós perdemos a Marisette no último final de semana no último domingo ela era militante do orçamento participativo também aqui na capital e eu gostaria que a Assembleia pudesse fazer uma homenagem próxima a ela promovendo um minuto de silêncio presidente é regimental do orçamento E aí Que a família da Marisette e todos os nossos companheiros de lutas, especialmente as lideranças da Regional Oeste de Belo Horizonte, possam receber essa homenagem como forma e manifestação de todo o respeito que nós temos por essa grande liderança e deixa marcas profundas na nossa história. Bom, senhores deputados, eu quero aqui também manifestar toda a minha preocupação e fazer também um reforço da nossa atuação enquanto Poder Legislativo nesta questão do enfrentamento à crise hídrica, ao acesso à água, às questões que envolvem a Copasa e a questão do saneamento básico tão importante aqui no nosso Estado. Eu quero reforçar o que eu já venho dizendo a várias audiências públicas, a várias reuniões, que essa questão da crise hídrica, ela não funciona apenas como um fenômeno natural, né? Apenas com a questão da falta da chuva, que é uma verdade. Mas ela é, sobretudo, uma questão da ausência de políticas públicas. Políticas públicas de acesso à água, de saneamento básico, de políticas mais sustentáveis que possam garantir, de fato, a vida. A situação, ela é muito preocupante em todo o nosso Estado. O Estado, por meio do IGAM, já admitiu a possibilidade, inclusive, de racionamento de água no Estado. Fico pensando nos municípios que já não têm água, né? Por uma questão de pouca atenção do Estado, de pouca política pública, como que é saber agora que, de fato, a água, que já é escassa, não vai chegar, vai estar racionada. Como, por exemplo, no Vale do Rio Doce, no Vale de Equitinhonha, municípios que realmente, no Vale do Mucuri, já têm muita dificuldade com a água. Mas esse é um problema de todas as nossas regiões. Os sete principais reservatórios da CEMIG estão com os níveis abaixo de 50%. Eu quero trazer aqui uma informação sobre a grande BH. Os dados do Instituto Trata Brasil mostram que quase 53% da população não tem distribuição regular de água. São mais de 3 milhões de pessoas nessa situação. É um número muito grande, gente. É uma questão que vai muito além da crise hídrica, como já foi colocado aqui por vários colegas deputados, nos pronunciamentos de hoje, nos pronunciamentos da semana passada, mas que nós não podemos abrir mão de chamar a atenção da nossa população. Essa questão, ela passa pela falta de planejamento, pela falta de prioridade de investimentos públicos, por escolha de políticas econômicas que não vão atender à necessidade do nosso povo. Em Minas Gerais, são 17,9% da população que não tem acesso à água potável. Segundo o painel do saneamento, mantidos a partir do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, quase 4 milhões de pessoas no Estado não têm acesso à água potável. 4 milhões de pessoas. Quando consideramos a coleta de esgoto, é ainda muito pior. São 5,6 milhões de mineiras e mineiros que vivem em regiões que não possuem o serviço, ou 26,9% do total. Só 42% dos dejetos são tratados pela Companhia de Saneamento do Estado. Minas é um Estado muito grande, os desafios de universalizar o serviço é enorme, mas o Estado não pode se omitir dessa responsabilidade. Como bem disse os colegas deputados que me antecederam aqui, essa é uma questão séria. E a Copasa, ela tem por função, por ser uma companhia do Estado, que tem a vocação do cuidado com a água, com o esgoto, com o meio ambiente, tem por obrigação cuidar dessa temática. Para quem não sabe, a Copasa, no último dia 2 de agosto, emitiu o resultado segundo semestre, segundo trimestre, na verdade, do ano de 2021, mostrando a questão dos lucros da empresa. E a companhia lucrou, gente, nesse segundo semestre, corrigindo, um valor líquido de 237, cerca de 237 milhões de reais, teve um aumento de 62% em relação ao ano anterior. Então, nós precisamos que esses valores, que essa empresa gera, porque ela não é uma empresa deficitária, que ela possa voltar como forma de atendimento à nossa população. Que esse todo valor que está sendo arrecadado seja redirecionado para o atendimento desses serviços. É inadmissível o que acontece hoje com a Copasa. E é inadmissível o volume de reclamação que todos nós estamos recebendo. E é mais inadmissível ainda receber que essas críticas sejam justificativas para um processo que se avizinha, que é a apresentação da proposta de privatização da Copasa. O que nós precisamos é que esse valor seja redirecionado para o atendimento, para a reestruturação dessa empresa. Eu quero dizer que eu acompanho as discussões aqui na Casa. Nós participamos da frente parlamentar em defesa do saneamento básico e da saúde pública. Venho de uma região periférica da capital, visito vários municípios, várias periferias no interior do Estado, e sei que essa é uma realidade séria e que nós precisamos da atuação do nosso Estado. O que nós queremos é uma resposta do Estado em relação à política pública, porque é preciso considerar a realidade de vida da nossa população. O jornal O Tempo trouxe nos últimos dias uma matéria que mostra que Minas é o Estado, é o terceiro Estado que mais gasta com doenças por questões relacionadas ao saneamento básico. Esse estudo mostra também que mulheres e jovens são os mais afetados pela falta de saneamento. E aí eu tenho muitas preocupações. Nós temos, sim, uma crise hídrica, uma questão ambiental, mas o que a gente vê é uma tentativa do governo de dificultar a democratização desse serviço, dificultando o acesso à tarifa social, tentando privatizar o saneamento e o acesso à água. Quero destacar aqui que água não é mercadoria. Não podemos permitir que seja tratada como tal. Esse é um direito constitucional de todos os brasileiros, de todas as brasileiras, de todos os mineiros e de todas as mineiras. Quero reafirmar aqui, doutor Jean, a minha preocupação com o projeto que está aqui na casa, projeto 2884, de 2021, que trata da regionalização do saneamento básico, que vai afetar a vida de todos os mineiros e de todas as mineiras. Na prática, Cleitinho, o projeto é uma forma de privatizar, sim, esse serviço, encarecer ainda mais e dificultar o acesso e os investimentos na política pública, especialmente para a população mais vulnerável. Projeto esse que foi apresentado aqui na casa, sem sequer discutir com os municípios. Projeto esse que está sendo apresentado Brasil afora como um grande projeto de regionalização do serviço, sem sequer ouvir os usuários e aqueles que acompanham esse serviço. Quero fazer aqui uma saudação a ABES, ao ONDAS, ao CIN de Água e lembrar que, no começo do mês de agosto, nós fizemos uma visita ao presidente aqui da casa, presidente Augustinho Patrus, e, juntamente com pessoas muito comprometidas com essa causa, inclusive, quero destacar aqui a presença do professor Léo Hélder, Hélder, que é um professor da UFMG, muito comprometido com a causa do saneamento básico, com a garantia de água para as pessoas. Foi entregue ao presidente um manifesto assinado por diversos órgãos e instituições e grupos de pessoas que se preocupam com a política atual e da tentativa de privatização do saneamento. Esse é um ponto importante que deve ser debatido nesse segundo semestre aqui na casa. E, como foi colocado pelos meus colegas deputados, que me antecederam, eu estarei presente em todos esses debates, lutando para a garantia desse atendimento à nossa população. Quero aproveitar e destacar que existe um projeto de lei de minha autoria, tramitando aqui na casa, já pronto para plenário, que é um projeto que amplia a estação ecológica de Fechos. Uma estação que está aqui, na nossa região metropolitana de Belo Horizonte, divisa de Nova Lima, é uma área de preservação ambiental e tem uma tentativa, tem uma relevância enorme do ponto de vista da biodiversidade e também do ponto de vista hídrico. Boa parte da caixa d'água de Belo Horizonte e da região metropolitana está ali e o valor de garantia e ampliação dessa área de proteção, ela é muito grande. Eu estive presencialmente, presidente, na Estação Ecológica de Fechos no último domingo para ter uma noção melhor do impacto que vai causar, quero até agradecer os líderes e membros do movimento Fechos Eu Cuido e dizer que a Assembleia de Minas pode, mais uma vez, demonstrar para a nossa população um verdadeiro comprometimento com a garantia de uma política de sustentabilidade que garante a preservação de mananciais, de nascentes, da nossa biodiversidade, garantindo o abastecimento de água para boa parte da nossa população. Eu espero, Cleitinho, que tão logo nós tenhamos os projetos sendo novamente discutidos aqui nessa Casa, que a grande maioria dos nossos deputados, se não os 77 deputados dessa Casa, possam votar favorável a um projeto que, de fato, faz a preservação da água no nosso Estado. Encerrando, presidente, quero registrar que estou protocolando o requerimento de pedido de informação e esclarecimento da Secretaria de Estado de Educação, porque acabei de receber um comunicado de exoneração da senhora Maria da Conceição Tavares, inspetora escolar da Superintendência de Educação de Conselheiro Lafayette. E eu quero esses esclarecimentos, presidente, porque o desligamento dela coincide com uma identificação de irregularidade na entrega dos kits alimentações nas escolas Estadual Gustavo Augusto da Silva, no município de Catasaltas, da Noruega, e também na escola Monsenhor José Antônio Ferreira, no município de Conselheiro Lafayette. Kits esses que são fundamentais para a garantia da segurança alimentar. Muito obrigada, uma boa tarde. Muito obrigado, deputada Ana Paula. Com a palavra o deputado Culeitinho Azevedo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados e deputados, servidores dessa casa aqui, público que nos acompanha pela TV Assembleia. Eu quero pedir que toda a população mineira, né, que viralizasse esse vídeo, para a gente poder mobilizar aqui o Ministério Público, os juízes desse Estado aqui. Já estive com o governador, Romeu Zema, ontem pedindo para ele, também com o secretário Igor, e que essa casa aqui, todos os 77 deputados que possam poder pronunciar aqui e mobilizar o nosso Estado, pelo que a Copasa vem fazendo aqui em Minas Gerais, que é grave. A Copasa vem roubando. Eu vou começar a falar aqui do lado, vai passar para vocês aqui. A Copasa rouba, gente, de todos os jeitos. Sabe, ela rouba no tratamento de esgoto, que não existe. Ela rouba na coleta. Eu estou falando aqui que ela rouba, e vou repetir, a Copasa rouba da população mineira. Então, vai vendo aí. Ela rouba de todos os jeitos. Ela deixa faltar água. Ela tem agora a questão também, gente, do hidrômetro, que vocês estão vendo aí. A questão do hidrômetro é descarado. É ar. É ar, gente. É todo momento, toda hora, pessoas me mandando que a Copasa, o hidrômetro que tem lá, está passando, é ar. Então, se além de tudo, agora está cobrando, é ar, gente. Não é água, não é ar. Isso é em toda Minas Gerais. Isso se chama o quê? A população mineira está sendo roubada, descaradamente. E nós não podemos ficar calados. Então, eu peço ao Ministério Público, ao Judiciário, que faça alguma coisa, intervenha na situação do povo mineiro. Ela está cobrando ar, gente. Ela não está cobrando água, não. Toda hora chega vídeo para mim, sabe, de questão de hidrômetro, rodando o ar. Não é água. Isso se chama o quê? É roubar. É roubar na cara dura. Agora, eu quero mostrar para vocês outras situações aqui, que estão acontecendo em todo o estado de Minas Gerais, porque agora unificaram, né, gente? Agora, a coleta e o tratamento estão juntos. Então, agora está cobrando em toda Minas Gerais 74%. E se chama mais ainda roubar. Mais uma vez, ela está roubando. Olha os autos que eu estou recebendo aqui. Conta vindo de 200, 300, 400 reais. Ela não tem tratamento de esgoto. Isso não pode ficar do jeito que está, não. Governador Romeu Zema, eu estive ontem com você aí. Faça alguma coisa. Isso não pode acontecer. Ela está roubando. Olha isso aqui. Escuta aqui, gente. Olha isso aqui. Boa noite. Aqui, estou mandando para você a conta da minha vizinha, de água, e vou mandar a minha. Amanhã, você vê a taxa abusiva dessa copasa. A minha veio 200 reais só de esgoto. Não, não dá como pagar essa água nesse povo, não. E isso vai cortar a nossa água também. Não, não vai mesmo. Silva, o que é isso aí, cara? Taxa de esgoto, 400 conto. Você está doido? O que vocês estão pensando em fazer para resolver isso? são arbitrários, porque simplesmente vão chegando e dizendo que em agosto foi reajustado. Hipócritas. As novas tarifas são resultado de consulta pública na qual companhia e sociedade civil optaram em relação às propostas da agência. Como se a questão tivesse sido discutida e aprovada. Quem é que aprovar isso? Gente, consulta pública, pergunta à população se ela quer cobrar, se ela quer pagar essa tarifa única de 74% onde tem cidades que não tem efetivo tratamento. Isso se chama roubo na cara dura. E eu vou ficar calado aqui, eu não tenho poder para reduzir. Isso aqui não passou pela Assembleia para a gente autorizar o aumento de tarifa, não. Isso aí veio do governo, veio da Açai. A Açai é a agência reguladora do governo. Então, essa autorização veio do governo, passou para essa casa aqui, não. Porque se tivesse passado para essa casa aqui, eu não tinha deixado. E outros deputados aqui também. Então, isso não pode acontecer, não. Você sabe quanto foi o lucro líquido dela nesse trimestre agora? 219 milhões de reais. Lucro líquido. Sabe de onde que veio o dinheiro? Veio de você, que ela está te roubando na cara dura. Sabe? Eu quero que vocês assistam esse vídeo aí. Vocês viram o vídeo que eu estou mostrando para vocês? Foi o próprio presidente da Copasa falando que não tem obras ainda não, que as obras estão atrasadas. Então, como é que está cobrando um tratamento de esgoto que não existe? Eu vou ter que repetir que quantas vezes, gente, para mobilizar o povo de Minas Gerais, que a Copasa está roubando o povo mineiro. Foi o presidente da Copasa que falou, ele falou semana passada, está aí o vídeo que vocês estão vendo, ele falando que não tem obras, que as obras estão atrasadas. Aí vem com essa lorota de falar que está unificando tarifa, tarifa agora de esgoto, tarifa de coleta, e falar que agora é 74% e o povo tem que ficar calado e tem que pagar. Eu não vou ficar calado aqui, não. A gente tem que mobilizar todos os órgãos competentes aqui para barrar essa pouca vergonha. Gente, eu estou recebendo aqui por dia, por dia, mais de 100 mensagens. A população não vai dar conta de pagar uma água de 300, 400 reais, não. Não existe isso, não, gente. Isso precisa acabar. Isso aqui é uma frota ao povo mineiro. A gente está numa pandemia. Que loucura que é essa de fazer uma coisa dessa? Faz o senhor. Fiz um projeto aqui que ele é bem claro. Ele é justo. O que é? É, cidades que já tem então efetivo tratamento 100%, comprovado, ok, 74%, né? Aí vocês estão fazendo certo. Vocês estão diminuindo de 100 para 74. Agora, cidades que não têm efetivo tratamento igual a Divinópolis e outras milhares de cidades, continua o valor que estava. O dia que vocês tratarem de verdade, se vocês tiverem a honra de tratar, fazer isso de verdade mesmo, aí já que existe esse contrato que é de anos atrás, aí tudo bem. Mas até então, tem que voltar atrás. Não existe isso, não. Então, eu quero pedir aqui, porque aqui, a gente discute um monte de coisa, né? Precisa discutir o que é a gasolina para reduzir a água, para reduzir, não discute. Então, eu estou pedindo pelo amor de Deus, eu protocolei esse projeto, que passe com um regime de urgência nas comissões, que coloque em plenário aqui que essa casa possa dar uma resposta para a sociedade, que essa casa possa dar uma resposta para a população mineira. Esse projeto aqui vai equilibrar, vai combater essa potifaria de roubo. Cidades que não têm efetivo tratamento voltam ao valor que estava. Não tem tratamento. Ah, não, agora não ficou. Agora coleta junto com tratamento. Quer dizer que está, se não ficou, está tendo tratamento. Na minha cidade, o presidente confirmou que não tem tratamento, que não existe tratamento. E se chama o quê? Roubo. Então, esse projeto, ele é bem claro. Eu peço pelo amor de Deus aos deputados, das comissões, ao presidente dessa casa aqui, coloque esse projeto aqui em votação. Vamos desmascarar a copasa. Vamos dar a resposta para a população mineira. Cidades que não têm efetivo tratamento tem que voltar urgente o valor que cobrava. Urgente. Agora não tem efetivo tratamento, Cidades que era 25%, foi para 74%. Aumentou 50% o valor da água. 50%. Isso aí é roubo na cara dura, porque não existe tratamento de esgoto, gente. Está comprovado. Eu peço pelo amor de Deus ao povo mineiro aí que compartilhe esse vídeo. Vamos mobilizar o Estado inteiro para mostrar o que a Copasa vem fazendo com o povo mineiro. Roubando. Eu não tenho medo de falar isso na cara de vocês. Acionistas, quem que for, vocês estão roubando. Vocês teve um lucro líquido que agora é de 219 milhões no bolso do povo. Vocês tirou do povo. Vocês roubaram do povo. Cadê esse investimento? Cadê esse investimento em tratamento de esgoto? Não, está no bolso de vocês. Bande de canalhas. Canalhas. Cretinos. Uma pandemia dessa sem a coragem de aumentar a conta de água. Um brinque essencial que ninguém pode ficar sem. Então, eu espero que essa casa aqui, todos os 77 deputados aqui se manifestem a favor do povo. Sai fora da Copasa. Porque eu não tenho carga dentro da Copasa, eu não tenho indicação dentro da Copasa, eu quero que essa Copasa se exploda. Ela é os acionistas dela. Eu não tenho medo de vocês. Vou para cima de vocês. Outra situação que eu queria falar aqui, senhor presidente, né, isso aqui cansa a gente. Eu estou escutando isso aqui já tem todos os dias. A população aqui me chamando aqui, com razão, cobrando água aí de 400 reais, 500 reais. Energia também, essa pouca vergonha da semiga aí. 300, 400 reais. A pessoa ganha um salário mínimo aí, descontado, ganha 900 reais. Só de água e energia tem que pagar 600. Sobra 300 reais. Aí, para o diretor da SAI que der a ganhar 30 mil reais, não sei quanto que ganha, não é da minha conta também, né? Para o presidente da Copasa que ganha 70 mil, para mim que ganha 17, eu dou conta de pagar. E para um trabalhador que ganha um salário mínimo que ganha 900 reais, eu consigo pagar? É muito fácil não ter empatia pelo próximo, né? É muito fácil não colocar no lugar do outro, mandar cobrar e pronto, acabou. E essa Copasa, ela é tão canalha, tão sem vergonha, que é o seguinte, ela ainda deixa faltar água. Ela deixa faltar água ainda, chega final de semana e não tem água para a população. Aí sabe o que faz? Vai se ficar sem pagar água para você ver. Olha que chega no início do mês, sabe o que ela faz com você? É corta a sua água. Ela não te dá água, se você não paga, vai lá e corta ainda. Que país que é esse, gente? Que estado que é esse? Que deixa fazer o que for? O estado não é para servir a população? Ou é para ser o malvadão? Porque o estado está sendo o malvadão, o estado é o malvadão. Ele não está ali para servir a população, não está para trabalhar para o povo, não. É o povo que está para trabalhar para o estado. Isso tem que acabar, precisa acabar, ué. O estado está chamando, vou colocar o pilha daqui a partir de hoje, o estado malvadão. Porque a semigra é o que faz, o que faz, o que quer, o que quer. A água faz o que quer aqui em Minas Gerais. A gasolina é quase 7 reais. Então a população não está pagando imposto rigorosamente em dia, não é para ter benefício, não, ué. É para bancar o estado malvadão, para bancar acionista, para bancar salário de presidente da semigra, mais de 70 mil reais, para pagar salário de presidente da Copaça, mais de 70 mil reais, para pagar auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio não sei mais o quê. É o estado malvadão, não é? O estado que seria para servir, está sendo servido e a população que se exploda. Aí o Cleitinho é barulhento, o Cleitinho fala demais, né? Aí esse cara fala demais, não, o que eu estou fazendo aqui para vocês aqui, é que todo servidor público, trabalhador, empregado, poder, deveria fazer, representar vocês, trabalhar por vocês, cuidar de vocês, é o que eu estou fazendo. Todo dia tem coisa errada? É igual um cidadão, ele está dentro da casa dele, vendo lá o vizinho roubar, sendo roubado, um ladrão entrar dentro da casa dele. Ele vai chamar a polícia? Ou ele vai entrar para dentro da casa dele, ele vai ser omisso? Eu vejo, na cara dura a Copasa te roubar. Eu vou vir aqui ficar calado ou vou vir aqui subir e te representar, te defender? Você quer continuar pagando conta diária de 400 reais, 500 reais. E quando o presidente da Copasa ganha 70 mil reais. Você acha certo isso? Você precisa acabar, tem que ter vergonha na cara esse conto da Copasa. Essa ladainha vem desde quando eu me tornei deputado aqui, não resolve nada. Eu não tenho a caneta não, porque se eu tivesse essa caneta, gente, se eu tivesse essa caneta, eu acho que eu estava, eu já estava debaixo da terra. Mas eu estava debaixo da terra com honra, porque eu estava ali honrando a minha população. Porque para mim, um governante, um representante público, é para defender seu povo, é para cuidar do seu povo, não é para defender interesse de empresa que só sabe roubar não, ou para defender os seus interesses. O que me chama a atenção na hora que o agente público vai sentar numa mesa para defender o interesse da população e acaba ferrando a população, é porque está ganhando alguma coisa com isso, que não tem condição não. a população te coloca lá para você representar a população. Você chega lá, você pega e representa os interesses dos outros, o seu interesse em representar de empresa. O que essa Copasa faz aqui em Minas Gerais, gente? O que é que é fez até hoje aqui? Eu não sei roubar. Faz uma consulta pública de verdade, um publicito aí e pergunta se alguém do povo mineiro aqui quer Copasa aqui em Minas Gerais aqui. Faz essa pergunta, 653 municípios. Vamos lá, presidente. Eu pego na sua mão, vamos andar no centro da cidade aí, vamos andar nos bairros, vamos perguntar ao povo se vocês estão satisfeitos com a Copasa. Vamos lá, o Clarete, que eu tenho o maior respeito por ele, é meu amigo, mas está pisando na bola, sabe que está pisando na bola. Vamos lá, Clarete, vou pegar na sua mão, vamos andar aí em todo o estado. Você sabe que eu sou um cara justo, você sabe que eu sou um cara do bem. Vamos andar em toda Minas Gerais e perguntar ao povo se vocês estão satisfeitos com essa porcaria da Copasa. Eu sei muito bem que vocês estão entrando agora, estão tentando mudar, mas pelo amor de Deus, fica do lado do povo, gente. Para de ficar do lado dessa patifarinha da Copasa. Você não tem condição de dar de César o que é de César. Pelo amor de Deus, tem todo dia subir aqui e falar dessa porcaria não resolve nada. Peça aqui o meu respeito pelo que eu tenho pelo Ministério Público. É um órgão que para mim é um dos mais respeitados que tem no Brasil. Se não for mais respeitados com a Polícia Federal, se precisar de clamar aqui, até a Polícia Federal tem que clamar. Porque eu estou mostrando aqui, escancarando, mostrando para o povo mineiro que a Copasa está roubando. Está roubando. Se eu estiver errado, me prende aqui. Se eu estiver falando que a Copasa não estiver roubando. Se ela estiver certa, pode me prender. Amanhã eu fico lá no meu gabinete com as portas abertas para mandar a Polícia lá me prender. Se a Copasa não estiver roubando, se a Copasa não estiver fazendo o que ela está fazendo aqui, pode me prender. Aqui nesse país o certo é errado. Eu já tive que invadir a Copasa e chamar a Polícia para mim. Se eu estiver errado aqui, pode me prender. Eu estou sendo aqui provocado, eu estou provocando aqui também. Se eu estiver errado, para me prender. Copasa é ladra, ladra. E eu não vou ficar calado aqui não. Não vou ficar calado mesmo. Tem gente aqui para defender o povo aqui. Eu entendi para isso, para ir para cima desse sistema nojento, sistema malvadão, sistema que é foda. Copasa é malvadão, a Copasa, gente, é outra que é malvadão, covarde. Gente, eu fico pensando o seguinte, uma empresa que tem um líquido de 219 milhões, 219 milhões de líquido, ela não zela pelo nome dela, ela não zela pelo nome dela, ela não está nem por nome dela. Ela é mal falada no estado inteiro de Minas Gerais, para 20 milhões de pessoas, desce o cacete na Copasa, eu estou aqui falando que ela rouba, e ela não está nem aí, que se dando, o dinheiro está no bolso, o importante é o dinheiro, o importante não é a honra, não é a dignidade, não é o nome, o que vale aí mesmo é o dinheiro, não é Copasa? Lixo, lixo. E eu falo quantas vezes precisar aqui, é igual eu falei, se quiser mandar me prender, pode me prender. Mas eu estou falando aqui para toda a população mineira, a Copasa está roubando o povo mineiro, está roubando o povo em nota de repúdio, pode fazer o que vocês quiserem, mas vocês estão roubando o povo mineiro, e eu não vou ficar calado, eu entrei aqui, foi para isso, foi para poder escancarar, o que vocês fazem com o povo, as injustiças que vocês fazem com o povo, bande covarde, viu? Mas eu peço aqui de coração mesmo, o respeito que eu tenho aos juízes de Minas Gerais, tem prefeitos aí entrando na justiça, sabe, como o meu irmão que é prefeito de Nova entrou na justiça, os promotores aqui de Minas Gerais, Gilberto Osor, companheiro que eu tenho lá em Divinópolis lá, todo o Ministério Público aqui, até a Polícia Federal, vocês são os órgãos mais respeitados que tem no país aqui, fica do lado do povo, sabe, eu tenho o maior respeito e carinho por vocês, fica do lado do povo, dá de César o que é de César, sabe, vamos colocar essa Copasa no lugar dela, que é na rua, ou na lata de lixo, que é no lixo, que essa Copasa é um lixo, então peço aqui, pelo amor de Deus aqui, a Assembleia, os 77 deputados, tira essa ideologia de esquerda e direita nesse momento agora, ficar discutindo o que você quis aqui, vamos discutir o que precisa, reduzir a gasolina, reduzir a energia, reduzir a água, é isso aí que o povo quer saber, que o povo ganha um salário mínimo, gente, o povo não ganha 30 mil reais com o auxílio moradia, com o auxílio paletó, não, o povo só tem um salário mínimo e ainda tem que, pô, bancar água de 400 reais, bancar energia de 400 reais, gasolina de 7 reais, gás de cento e tantos reais, que é isso, vamos propor aqui dentro dessa Assembleia, o que precisa ser necessário nesse momento, necessário nesse momento aqui, é lutar pela redução da água, redução da energia, eu peço aqui de coração mesmo a todos os 77 deputados, que a gente possa se unir aqui agora, que dá uma resposta para a sociedade, porque a Arçai, só finalizando, presidente, a Arçai pegou, falou que fez consulta pública, o próprio Chará, meu aqui, deputado aqui, o Cleiton, falou que é inconstitucional, e para mim é inconstitucional, porque não passou para essa casa, essa casa para mim, o Virgílio que está aqui, é um professor nosso aqui, eu acho que pode até falar bem melhor do que eu, mas para mim, Virgílio, essa tarifa que foi unificada, para mim foi inconstitucional, ela tinha que ter passado pela Assembleia aqui, nós deveríamos ter autorizado, então peço aqui o apoio de V. Exª, que é um deputado aqui, experiente, que já tem vários mandatos aqui, para a gente poder ajudar a população, que eu sei que você, como eu, também defende o povo, então que a gente possa olhar com carinho a situação aqui, e resolver o problema da população mineira, viu, você tem meu respeito, muito obrigado, muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Cleitinho, o deputado Virgílio vai abrir mão da fala, eu peço ao deputado para presidir, para eu fazer uso da tribuna. Obrigado, assumindo a presidência, passa a palavra ao nobre deputado Dr. Jean, mas antes de conceder a palavra, eu queria manifestar aqui minha solidariedade, a luta feita, destemida, que sempre fez o deputado Cleitinho, eu recebo aqui os meus respeitos, meus agradecimentos, pelas palavras elogiosas, não sei se estão merecidas, mas conta comigo, no apoio, aquilo que puder, no desempenho desse tão brilhante mandato. Com a palavra, o nobre deputado Dr. Jean. Muito obrigado, presidente, deputado Virgílio, quero aqui parabenizar também a luta, deputado Cleitinho, você sabe que em muitos pontos nossas lutas se alinham, e eu sempre uso esse argumento, a gente tem que pegar as coisas que nos unem e não a que nos separam, quero comentar aqui todos os servidores dessa casa, que tão bem fazem o seu papel e também não deixe de falar que graças a vocês nós estamos tendo na condição de trabalhar durante essa pandemia, quero cumprimentar ao público que nos assiste pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Também subo nessa tribuna, deputado Cleitinho, para tratar da questão da água. Também vou fazer umas palavras aqui para tratar dessa questão. ainda ontem eu falei da questão da água, tem sido talvez a pauta que eu mais trago a essa tribuna, a água e as estradas, a infraestrutura, a saúde, mas mais uma vez eu vou falar da questão da água aqui também. Como foi dito por vários oradores aqui hoje, foi relembrado aqui a questão, por exemplo, da grande obra que eu sei a história, de capim branco, de captação de água, obra por sinal, deputado Virgílio, que foi feita, iniciada e colocado todo o recurso pela presidenta Dilma, eu acho que é muito importante falar isso, porque às vezes a gente fala do presente, esquece, que tem uma história toda por trás, grande obra de 360 milhões, se não me engano, em Uberlândia, de captação de água da chuva, todo o recurso foi colocado em 2013, licitado em 2015 pelo nosso grande companheiro Gilmar Machado, iniciado a obra e todo o recurso para terminar a obra ficou, mas em conta para terminar a obra e agora foi inaugurada. Mas que bom quando nós temos essas cidades que tem como fazer, que tem essas obras de fazer captação de água. Eu costumo dizer, deputado Cleitinho, que água, se perguntarmos quantas vezes eu já cheguei em uma grande plenária e perguntei assim, o que é o sistema cantareira? Todo mundo sabe o que é o sistema cantareira, porque em alguns momentos nós vimos falar muito sobre o sistema cantareira nas televisões, nos meios de comunicação, que é quando estava faltando água em São Paulo. Quando falta água para os ricos, todo mundo sabe onde é. Há três anos, quatro, há mais ou menos seis anos atrás, quando o Belo Horizonte estava também nessa palavra bonita, crise hídrica, até um termo bonito que encontraram para tratar da questão da seca, do acesso à água, crise hídrica, aí surgiu o sistema para o PEBA. Também todo mundo sabia o sistema para o PEBA. A gente chegava nas regiões, no norte de Minas, deputado Virgílio, no Jequitinhonha, no Mucuri, sistema para o PEBA, todo mundo sabia, porque passava na televisão, faltava água para as regiões mais ricas. E aí todo mundo sabe. quando falta água para as regiões mais pobres, não se sabe, porque nem se cria sistemas, nem se cria sistemas de captação e de geração de água. Então, eu quero continuar tratando desse tema, porque uns têm o acesso a essa água e tem a Copasa que chega a água lá e outros nem têm a condição de captação pela inexistência dela, pela raridade. E aí eu quero pedir já aqui a ajuda dos deputados. Nós estamos com a proposta, com a PEC, está lá no Silésio, quero pedir a assinatura dos deputados com a proposta de emenda à Constituição mineira para que nós possamos colocar a água como bem fundamental à vida. A água potável, acesso à água como bem fundamental à vida. Nós estamos com essa proposta, eu quero pedir aos deputados que não ainda assinaram, está lá no Silésio, para que nós possamos assinar e que a gente dê andamento a essa PEC. Porque é mais uma luta, deputado Cleitinho. Eu só queria falar sobre o fato da Copasa aqui, rapidamente, deputado, porque a Copasa é uma empresa de sociedade mista, de economia mista. O maior dono da Copasa, como você citou aqui o deputado Virgílio, eu quero citar também, porque é economista e faz tão bem a sua fala, se eu estou errado, você pode me corrigir, né, deputado? Digamos assim, o maior dono da Copasa é o Estado. Então, isso é importante. Porque quando a gente fala que a Copasa está roubando do povo, ou seja, o Estado está roubando. Quem é o dono da Copasa? Então, isso é importante, sabe por quê, deputado? porque há uma grande política para privatizar a Copasa. Nós dois agora conversávamos sobre isso e fico feliz da sua luta ser contra essa, essa linha. Para privatizar a Copasa, privatizar a Semig, e quando querem vender, precariza cada vez mais. E eu não entendo por que vai acabar vendendo barato. Se eu quero vender um bem meu e eu falo que ele não presta, que ele não está, aí vai vender mais barato. Eu vou, e também já conversei com V. Exª e sei o respeito que V. Exª tem aos servidores da Copasa, da Copa Nord, já vi vídeo seus, apoiando a luta dos servidores da Copa Nord, que muitas vezes usam o dinheiro do seu bolso para comprar a cola, para comprar a ferramenta. Mas eu queria chamar a atenção dos colegas deputados e deputadas para essa temática. É uma política de governo. se a água está cara, está ficando cada vez mais cara, é uma política de governo. Porque o governo que estabeleceu, e deveria ser uma política de Estado, deveria ser uma política de Estado. Se a energia está ficando alta, é uma política de governo, porque estabeleceu que quer se fazer assim. Se o gás está alto, se a gasolina está alta, não tente culpar o Estado por a gasolina estar alta, culpando os impostos do Estado. A cada dia, a cada dia a gente vê mais isso, as redes, os jornais, as redes de comunicação mostrar o quanto gasolina e diesel está aumentando, está aumentando. Então, eu quero pautar isso, porque seria muito interessante que nós subíssemos e fizéssemos essa fala. a Copasa é uma instituição de economia mista que tem vários acionistas, como disse o deputado aqui, é um absurdo o lucro, ao invés de ir para investimento da empresa, é simplesmente rateado entre os acionistas e outro vai para o caixa único. E onde está o investimento? Onde está o acesso à água potável? Onde está o cuidado com as nascentes? Olha, se alguém tem uma fábrica, fazendo uma comparação bem simplória, mas se alguém tem uma fábrica de doce, é importante que ele estimule que continue produzindo açúcar. E para produzir açúcar, é importante que estimule que continue produzindo a cana ou outro meio de produzir açúcar de outras frutas. Eu digo isso porque eu fico pensando o que que o governo que a empresa faz, e lembrando que a empresa ela segue uma política de governo, cada governo quando chega cria uma política e vai ser assim, quem coloca o presidente da Copasa é o governo, então quando a gente fala de Copasa entende-se que está falando e temos que deixar isso muito bem claro de uma política de governo, quando ela coloca a direção, a presidente, é porque ela quer que aquela linha seja tomada. O que que a empresa e o governo andam fazendo para preservar as nossas nascentes, para preservar a mata ciliar, para fazer barraginhas, para que a gente saia de uma vez por todas da política do caminhão-pipa, da política de manter o nosso povo com pires na mão e chega a época de eleição e é mais isso, agora vamos distribuir cano. Olha, gente, eu chego em determinados lugares que a gente vê que um vereador conseguiu caminhão de cano com determinado deputado e está lá os canos perdendo porque não tem água, mas acho importante levar o cano e eu costumo dizer dar o cano no povo, dar o cano no povo. Quantos locais eu já fui, não tem um posto estatesiano, mas tem o cano e tem o sistema de captar, mas não ainda tem o posto. Quantos locais eu já fui que tem o posto e tem anos que está lá furado e não tem energia para puxar? E quero sempre pautar o que eu falo aqui nessa tribuna, o posto estatesiano é uma política também, que ao meu ver é um crime que às vezes é necessário, não sou contra totalmente, quando é necessário levar acesso à água tem que ter, agora construir, não colocar energia e deixar lá para o povo para que na próxima eleição daqui quatro anos o povo vai mendigar mais uma vez, vai pedir o motor para puxar água para depois quatro anos pedir o cano para puxar água. Olha, vocês não têm noção do que o nosso povo passa. E quanto mais distante dos grandes centros, nas cidades pequenas, em regiões que foram geradoras produtoras de água. Há poucos dias atrás, eu vindo do Vale de Jequitonha, passei por vários pontos de incêndio no Alto Jequitonha, que é a caixa de criação de água do Jequitonha, onde nasce o mais belo rio, que é o rio que passa na minha terra, que é o Jequitonha. Pois bem, eu trabalhei aqui durante a semana, voltei, a região continuava queimando. Rodei a região final de semana e voltei aqui para outra semana, a região continuava queimando. Veja quantos pontos de queimadas em Minas Gerais. Deputado Virgílio, daqui percorrendo 800 quilômetros até chegar na nossa querida Itaubim, foram aproximadamente quatro, cinco pontos de queimada. Quando liguei a televisão, mostrava queimada no Noroeste, queimada no Norte, queimada aqui na região próxima a Belo Horizonte. Então, é outra questão também que nós temos de enfrentar, porque isso tem tudo a ver com a questão de água também. Então, é uma temática importante, importantíssima, que não deve ser falada só em época de eleição, como sabem que é um bem que o povo precisa muito. Chega nessa época, deputado Virgílio, é o que mais se vê falar. E agora, ainda cada vez mais criando temas e criando títulos, agora é crise hídrica. E agora o povo já começa a entender o que é crise hídrica. Na nossa região, não, a gente fala é seca mesmo, é convívio com a seca. Vossa Excelência, que tem um trabalho também no norte de Minas, sabe, suas bases eleitorais no norte de Minas, Vossa Excelência sabe que ali a gente sai do Rio São Francisco, no Vale do São Francisco, por exemplo, a gente sai e anda 200 metros e já está seco, já está seco, seco, seco. quais as políticas sérias de captação, de geração, de criação de água, isso que nós temos que pensar, se não vai passar ano, entra ano, nós vamos estar falando as mesmas coisas e nós vamos estar vendo nos jornais e todo mundo falando pior seca da história de Minas, pior seca da história do Brasil. Todo ano a história é a mesma. Muito obrigado, colegas deputados e deputadas. Deputado Jean Freire, a quem devolvo a presidência desta sessão. Muito obrigado, deputado Vigílio. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa à segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações de apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 de regimento interno os requerimentos números 9.332 e 9.333 de 2021 da Comissão de Assuntos Municipais, 9.338, 9.340 e 9.341 de 2021 da Comissão de Meio Ambiente, 9.342 de 2021 da Comissão de Administração Pública, 9.354 e 9.355 de 2021 da Comissão de Segurança Pública, publica para os fins do artigo 104 do Regimento Interno em 29 de setembro de 2021. Comunicação. Se ele diz, seu presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher comunica a aprovação na 12ª reunião extraordinária em 29 de novembro de 2021 dos requerimentos número 8.337 de 2021 do deputado Gustavo Mitre e 8.420 de 2021 da deputada Leninha. Sala das reuniões 29 de setembro de 2021. Cientes públicos. Requerimento sujeito a despacho presidente. Requerimento ordinário 1117 de 2021 da deputada Beatriz Serqueira solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei complementar número 3 de 2019 que se encontra anexado ao projeto de lei complementar número 2 de 2019. A presidência refere o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Senhores deputados e deputadas nós entraremos agora em processo de votação de requerimento. Eu peço a atenção de todos acessem a plataforma Silés e o Zoom. Votação do requerimento número 7.649 2021 do deputado professor Cleito. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria em votação pelo processo nominal. Em votação. Neste momento está em votação o requerimento do deputado professor Cleito que pede que seja encaminhado a presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais ao secretário de Estado de Saúde e ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão pedido de informações sobre a notícia veiculada na mídia de que estão ocorrendo descontos sem aviso prévio na remuneração dos servidores da área da saúde inclusive decorrentes de faltas ocasionadas por contágio pela Covid-19 votaram-se em sete parlamentares não voto não no voto em branco está aprovado o requerimento votação de requerimento número 8.042 2021 da Comissão de Administração Pública a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal em votação substitutiva número 1 para encaminhar a votação deputado Virgílio deputado que nos preside companheiro deputado Dr. Jan esse requerimento é muito importante porque ele toca um assunto do chamado Acordo da Vale que é a obra a obra central a principal a obra digamos âncora desse acordo que foi firmado foi votado de uma maneira brilhante aqui na Assembleia se incluiu as prefeituras os municípios mineiros nos benefícios desse acordo foi uma afirmação também da autonomia do poder legislativo da sua independência que legislou mesmo havendo já um acordo firmado e agora nós temos aqui colocado o requerimento que abre a discussão e essa Assembleia já aprovou a questão do Rodoanel nós aprovamos inclusive o Rodoanel mas não não aprovamos qual é o Rodoanel então o que se coloca agora para essa Assembleia eu queria chamar muito a atenção desse ponto que a Assembleia votou no meu caso pessoal eu nem votei que eu estava licenciado da Assembleia para tratamento de saúde eu me encontrava naquele momento hospitalizado por Covid então eu fico muita vontade para falar nisso de elogiar o trabalho que foi feito e de chamar atenção daqueles que se opõem ao Rodoanel ou daqueles que tem graves críticas ao Rodoanel que o que está colocado hoje que a Assembleia votou aprovou esse investimento ancro que é o Rodoanel mas nada diz que cada um de nós inclusive eu que não não pude votar mas votaria a favor se aqui estivesse que não se aprovou nenhum projeto de Rodoanel aprovou essa destinação de recursos e esses recursos estão destinados mas por mais razão ainda esse requerimento tem fundamento porque para a discussão de qual é o formato desse Rodoanel e muitos ajustes poderão ser feitos inclusive muitas sugestões já foram colocadas aqui contrapartidas para o município de Contagem um município que vai receber o impacto de uma série de questões do Rodoanel e tem que fazer alteração no projeto como a cidade de Betim também várias já se manifestaram nesse sentido inclusive as contrapartidas ali na própria bacia do Rio Paropeba na questão da crise hídrica dos recursos hídricos como nós temos no caso de Contagem Managô importantíssimo que tem lá e nós precisamos de fazer a proteção dos recursos hídricos existentes a proteção da qualidade das águas do Rio Paropeba e também nesse requerimento tem um ponto que eu quero chamar a atenção aqui que se refere a que essa questão do Rodoanel tem um pouco a ver com o Anel atual muitos benefícios podem ser feitos hoje e eu quero chamar muito a atenção disso aqui deputado professor Jean tem a interseção por exemplo do Anel Rodoviário com a 040 com a 135 040 ali no Califórnia é um assinte tem engarrafamentos enormes ali que poderiam ser evitados com a obra de ajuste e isso tem a ver com a preparação do Rodoanel bem como a interseção do atual o Anel como diz aqui quer saber o que vai fazer com o atual o Anel não vai receber benefício algum tem lá alguns bilhões para o Rodoanel não pode separar 30, 40 milhões para benefícios imediatos como aqui vem de Sete Lagoas para Belo Horizonte às vezes gasta mais tempo na chegada daquela região de motéis até conseguir entrar em Belo Horizonte do que o tempo que gasta na viagem propriamente dita como também temos coisas flagrantemente absurdas na interseção do atual o Anel com a Via Expressa então eu quero dizer que estou encaminhando a favor votarei favorável esse requerimento chamando a atenção que tem coisas muito importantes que precisam ser analisadas e que o governo tem que e o Ministério Público também tem que ficar atento a isso e para terminar como também estão preparando um novo acordo um novo acordo Mariana e aí já entrando na Seara de Vossa Excelência colocou aqui que nós tenhamos como âncora do novo acordo como âncora do novo acordo as intervenções hídricas poderá ser como é o Rodoanel a obra âncora do acordo da Vale relativa Brumadinho por que não recursos hídricos serem o objeto âncora o principal a pedra fundamental seja chamada piesta resistência do novo acordo ser a proteção e desenvolvimento dos recursos hídricos da não só ali do do Rio Doce mas também das suas adjacências que incluem o Mucuri e o Jecunha sobretudo espero que portanto esse esse pronunciamento contundente de Vossa Excelência se manifeste também na prática na construção do novo acordo do desastre crime também ali de Mariana são essas as razões porque voto a favor e faço questão de incluir aqui obras imediatas imprescindíveis no anel rodoviário atual enquanto fazemos os aperfeiçoamentos que são reclamados portanto no traçado definitivo do rodoanel muito obrigado muito obrigado deputado do vigílio em votação substitutiva número 1 em votação neste requerimento da comissão de administração pública é solicitado que o governador do estado apresente vários documentos com informações sobre a construção do novo rodoanel entre as informações solicitadas estão estudos realizados para apontar como o projeto do novo rodoanel reduzirá a gravidade e o número de acidentes de trânsito do anel rodoviário estudos que mostrem que parcela do trânsito do atual anel rodoviário será deslocada para o novo rodoanel que compensação ao município de Brumadinho a construção do novo rodoanel poderá ocasionar uma vez que nenhum dos acessos previstos no projeto está dentro desse município entre outras informações votaram sim oito parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento votação do requerimento número 8.180 2021 da comissão de segurança pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação requerimento em votação neste requerimento da comissão de segurança pública é solicitado que seja encaminhado ao secretário de estado de justiça e segurança pública pedido de informações sobre o número de violações de regras de execução penal por indivíduos que utilizam tornozeleira eletrônica depois da realização da depuração e filtro pela unidade gestora de monitoramento eletrônico de 2018 até a data de hoje votaram sim seis parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento votação de requerimento oito mil cento e oitenta e oito dois mil e vinte e um da comissão dos direitos da mulher a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação o requerimento em votação neste momento pede ao chefe da polícia civil do estado de minas gerais e ao comandante geral da polícia militar de minas gerais informações acerca de planejamentos e ações existentes para melhor atender as mulheres em situação de violência no interior do estado levando em consideração que a escuta feita por uma mulher pode ser mais acolhedora votaram sim sete parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento votação do requerimento número oito mil duzentos trinta e dois dois mil e vinte e um da comissão dos direitos da mulher a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número um que apresenta em votação substitutivo número um em votação o requerimento oito mil duzentos e trinta e dois de dois mil e vinte e um da comissão dos direitos da mulher pede ao secretário de estado de desenvolvimento social informações sobre as ações e programas em desenvolvimento na pasta voltados para a prevenção da violência contra a mulher esclarecendo-se quais são os recursos orçamentários previstos neste ano para a execução de cada um dos projetos votaram sim nove parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o substitutivo número um votação de requerimento oito mil duzentos e trinta e três dois mil e vinte e um da comissão dos direitos da mulher a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação neste requerimento a comissão dos direitos da mulher pede que seja encaminhado ao secretário de estado de justiça e segurança pública o pedido de informações sobre quais são as ações e os programas em desenvolvimento na pasta voltados para a prevenção da violência contra a mulher esclarecendo-se ainda quais os recursos orçamentários previstos neste ano para a execução de cada um dos projetos votaram sim nove parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento votação do requerimento oito mil duzentos e setenta dois mil e vinte e um do deputado coronel Henrique a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação mais um requerimento em votação nesta tarde de quarta-feira desta vez o deputado coronel Henrique que pede ao comandante geral da polícia militar de minas gerais informações sobre a criação o manejo e a gestão dos cães de trabalho da polícia militar do estado entre as informações solicitadas estão por exemplo o número total de cães o plantel do canil central da polícia militar de minas gerais as raças nele existentes a quantidade de matrizes e de machos reprodutores a quantidade de filhotes que nascem por ano a idade média dos cães e o número de cães descarregados por ano e também nos últimos cinco anos votaram votaram sim nove parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento votação do requerimento 8.276 de 2021 da comissão da segurança pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação nesse requerimento da comissão de segurança pública os deputados da comissão pedem informações atualizadas sobre a vacinação dos profissionais de segurança pública do estado os policiais e também os bombeiros militares policiais civis policiais penais e agentes sócio-educativos considerando-se que o número de profissionais vacinados com as duas doses da vacina ainda é baixo razão pela qual a intensificação da imunização mostra-se urgente e necessária de acordo com o requerimento votaram-se em sete parlamentares não voto não no voto em branco está aprovado o requerimento votação do requerimento 8.356 e 4.2021 da comissão de transporte a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação você acompanha agora a votação do requerimento da comissão de transporte que pede ao secretário de estado de saúde informações sobre o percentual de caminhoneiros já imunizados no estado tendo em vista a exposição ao risco de contágio de covid-19 e a relevância dos serviços prestados pela categoria votaram sim oito parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento votação do requerimento no nove mil cento e vinte e sete dois mil e vinte e um da comissão de segurança pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação Neste momento está em votação o requerimento da comissão de segurança pública que solicita ao secretário de estado de justiça e segurança pública informações sobre as promoções pelo critério de escolaridade concedidas aos policiais penais e aos agentes socioeducativos relativas aos últimos cinco anos especificadas por ano bem como a mudança do nível em que o servidor se encontra para o nível subsequente na carreira a que o servidor pertence votaram sim oito parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento votação do requerimento número nove mil cento e quarenta e nove da comissão de direitos humanos a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação este é o último requerimento da pauta desta reunião de quarta-feira requerimento da comissão de direitos humanos que pede ao secretário de estado de saúde informações sobre o atual número de filhos de rancenianos que foram segregados dos pais de forma compulsória já cadastrados na comissão de avaliação de requerimento e sobre o número de filhos que encaminharam os documentos para avaliação o tempo médio de avaliação para a conclusão de cada processo e a quantidade de filhos que já foram contemplados pela lei que trata do assunto votaram sim oito parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 30 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião agora são 3 horas e 51 minutos este foi o deputado doutor Jean Freire segundo vice-presidente da assembleia encerrando a reunião ordinária de plenário desta quarta-feira durante a fase de pronunciamento